A partir de hoje, Gaspar é sede do Festival Brasileiro de Aeromodelismo. 500 pilotos nacionais e internacionais estão no evento e se divertem com manobras nos céus da cidade. A cidade de Gaspar cedia o 35º Festival Brasileiro de Aeromodelismo, que conta com diversas novidades e também um recorde, com cerca de 500 equipes participando. O festival é uma confraternização de amigos. Ele é realizado há 34 anos, estamos na 35ª edição. E essa é uma data muito especial para nós, pois estamos há dois anos sem realizar o festival e hoje nós estamos com um recorde de pilotos inscritos e isso para nós é uma grande honra. O festival é o maior festival da América Latina e o terceiro maior do mundo. E é a grande confraternização do modelismo nacional. O aeromodelismo se reúne aqui uma vez por ano para fazer essa grande festa. Depois de dois anos sem, o festival se reinventou e conta com novidades para essa edição. Nós temos grandes novidades, principalmente na questão de alimentação, na questão de visitação do público ao boxe. Nós vamos abrir os boxe também para o público vir assistir. Tem uma taxinha ali para entrar o boxe, mas a gente vai ter várias novidades. Uma delas é o show noturno, que vai ocorrer no sábado à noite, às 19h30, com os voos dos aeromodelos e a queima de fogos. O amor pelo aeromodelismo vem desde pequeno, já está no sangue de quem pratica. A minha paixão nasceu desde pequeno. A gente é infectado pelo aerococos, um vírus que a gente brinca, que é infectado e a gente curte isso desde pequeno. O Aaron, de apenas nove anos, que o diga. Eu piloto desde 2021 em setembro. E como é que está sendo essa experiência para você? Está gostando? Eu estou amando. Aaron, mas por que você começou a gostar do aeromodelismo? Assim, tem um clube lá em Maringá. Eu ia desde a beira da minha mãe com meu pai, ver meu pai voar. Ai, que legal. Então veio essa paixão, veio junto com seu pai. Além do amor pelo aeromodelismo, há também a vontade de atrair a juventude para essa prática. A gente vê tanta garotada nos eletrônicos, tantos jovens que não saem de casa e quando saem, saem para um caminho diferente. E a gente já vem das nossas gerações. Meu pai era militar da Força Aérea. Isso tudo me estimulou a ter esse processo nosso de ter aviação no sangue. Então nós criamos a equipe All Crazy Vadigo Aéreo para incentivar novas gerações. Incentivar essa garotada de sair do eletrônico para vir para dentro da nossa equipe, para a gente ajudar, conhecimento, distribuir isso tudo, trazer eles. A expectativa dos participantes são as melhores possíveis. O evento é um evento esperado há dois anos, sem o evento aqui na Fezbraé. Então tem tudo para dar certo, tem tudo para ser o sucesso que vai ocorrer durante esses quatro dias aqui em Gaspar. A expectativa superou todas que a gente imaginava, a gente esperava em torno de 250 pilotos. Estamos com mais de 500 inscrições, isso para nós é um grande número, uma expectativa muito grande. E agora a gente convida a comunidade a vir prestigiar o evento, até porque isso é feito também para eles. A comunidade da região de Gaspar, Lumenau, Ilhota, Brusque e todo o Vale de Itajaí para vir prestigiar. Um ótimo evento para prestigiar aí nos próximos dias.